O hemocentro de Rio Preto está com estoques baixos no banco de sangue e pede que a sociedade colabore com doações. A situação está mais crítica em relação aos tipos O negativo, A negativo e B negativo. Mas os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos, já que o estoque não está em níveis adequados. O O negativo é uma tipagem que nos preocupa porque ele é o doador universal e é o sangue que a gente usa em atendimento emergencial. Então, quando esse paciente chega muito grave na nossa emergência, a gente precisa fazer essa tipagem sanguínea para fazer a transfusão correta. Mas enquanto o resultado dessa tipagem não sai, é o O negativo que corre nessa pessoa. Então, é por isso que quando o estoque do O negativo cai muito, que nos gera essa preocupação e a gente começa a fazer o apelo para a sociedade. Porque, assim, uma transfusão errada mata a pessoa na hora. Então, a gente não tem a chance de errar. Então, o O negativo, vamos dizer assim, que é a tipagem sanguínea coringa, que a gente usa antes do resultado da tipagem sair. Mas, por exemplo, o O positivo e o A positivo, que são tipagens sanguíneas mais comuns aqui na nossa população, também o estoque cai muito. Porque, assim, concorda que quanto mais pessoas possuem essa tipagem sanguínea, mais elas se acidentam, mais elas fazem procedimentos cirúrgicos. Então, também são tipagens que saem muito do nosso estoque, com uma frequência muito grande. Então, é por isso que a gente costuma dizer que não existe tipagem sanguínea mais ou menos importante. Elas existem momentos para a utilização correta. Atendendo ao apelo do Hemocentro, alguns doadores habituais já fizeram a sua parte nessa semana. Mas é preciso que mais pessoas colaborem. Mas, de maneira geral, aqui no nosso Hemocentro, nós abastecemos 40 instituições. São mais de 4 mil bolsas de sangue que a gente tem que liberar por mês. Então, a demanda é muito grande. E é aquilo que a gente sempre fala. Sangue não se encontra na farmácia para comprar. O sangue não se fabrica. Nós precisamos de uma pessoa para salvar a vida de outra pessoa. E é por isso que a gente sempre faz o apelo para todo mundo. O Pedro, que é um doador frequente, já conhece a importância desse ato que salva muitas vidas. Desta vez, a doação foi realizada para ajudar uma pessoa próxima. Como eu vi agora há pouco, a reportagem, que sangue não compra em lugar nenhum. Já que a gente pode fazer essa ação, por que não fazer? Então, a gente busca sempre estar vindo, cada três meses, fazendo essa doação. E agora nos unimos, uns amigos, para um amigo que vai passar por um transplante de fígado e precisa fazer um estoque de sangue para o Hemocentro. Os profissionais do Hemocentro realizam todas as orientações para quem deseja se tornar um doador. E reforçam que a doação de sangue pode ser feita pelos homens a cada 60 dias e mulheres a cada 90 dias. Pode doar sangue a pessoas de 16 a 69 anos, menor de idade acompanhado dos pais ou responsáveis, pesa mais de 50 quilos, estar alimentado e em bom estado geral de saúde. O Hemocentro de Rio Preto fica no Jardim Panorama, atrás do Hospital da Criança. Informações pelo telefone 32015151.